Independente do time que vinha, no caso passou CRB, nós temos que tratar como uma final cada jogo, não escolhemos times, porque nos campeonatos as equipes são muito boas para chegar até aqui na semifinal. Pelo fato de jogar em casa com a torcida, é um privilégio para nós também, que faz muito tempo que não joga uma Copa do Nordeste e o jogo na arena também propõe muitos torcedores, então faz muito tempo também que não acontecia isso, de jogar com um público bom. Tem que estar focado ali 100%, também tem os estudos junto com os analistas de desempenho, e focar no jogo porque é uma final para nós. Tchau, tchau.